Simaralê Éso, minha tua é saúde, mamãe Simaralê não se dize porque assim o que eu sou de homens Simaralê não se dize porque assim o que eu sou de homens Eu quero ritmo por dentro para donar o meu sabor Eu trago o ritmo por dentro para dar-lhe mi sabor Mi morena, como baila, como goza, nunca sabe Mi morena, como baila, como goza, nunca sabe Eso! Ey, bomba, ja-di-di-di, hacha, bochale, bochale, bochale Ey, yude, 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 baby, yude, 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 baby Y así suena, que saben, agrupación Ay, 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 ay Simana lisa ilima, wakurera liugunye Simana lisa ilima, wakurera liugunye Simana lisa ilima, wakurera liugunye Ewa, sou na me tambora periguna Ai, ai, ai Ata, eh, ata, hida, ata, hida, ata, hida, eso S.P. 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 S.P E maralho Llevou casal de mami